O NICAMP 2021, questão 64, E e G, uma questão maneiraça falando do cimento, mas na verdade você não precisava saber nada do cimento, você precisava ler o texto e interpretar o diagrama de barras e entender o texto, e você faria a questão. Eu volto a dizer, há muito tempo eu não vejo uma prova tão parecida com a prova de Enem. Vale a pena você prestar atenção nessa NICAMP aí, fica ligado. Um estudo científico desenvolveu um novo concreto ecológico capaz de alcançar uma emissão de CO2 a um nível abaixo de zero. Esse material é composto de uma mistura especial à base de um silicato duplo de cálcio em vez de cimento. Além de sua produção apresentar baixa emissão de CO2, o endurecimento do concreto ocorre pela absorção do CO2. Esse processo de endurecimento, apesar de lento, quando realizado na atmosfera, pode ser acelerado ao se capturar o gás de uma usina técnica de energia, por exemplo. Também observou-se que a absorção dos gases NOx e SOx podem diminuir a absorção do CO2. Aqui você tem que linkar com isso. E se diminui a absorção do CO2, eles favorecem o endurecimento do cimento. E ele pega assim, de acordo com o estudo, comparando-se o balanço final de CO2 entre o concreto comum e o novo concreto ecológico, após o processo de cura, haveria uma diferença de CO2 de cerca de... Pessoal, como eu te falo sempre, olhou um gráfico, uma figura, uma tirinha, olhou qualquer diagrama nessas provas, tenta interpretar aquilo como se fosse um texto. Aquilo ali é um texto, tem um monte de coisa implícita ali. Fica esperto, isso acontece com Unicamp, Enem e InfoVest que está para chegar. Presta atenção. Aqui, você tem a emissão de CO2 e ela está em quilograma de CO2 por metro cúbico. E aqui, gente, você tem o concreto convencional, o antigo e o novo concreto. Bem, a primeira coisa que você tem que fazer, gente, é olhar qual é o saldo aqui desse concreto. Porque repara que esse concreto, ele, na parte vermelha, ele emite CO2. O valor é positivo, ó, que chega quase em torno de 200. Na verdade, chega em 182. Ele produz CO2, mas ele absorve. Olha essa quantidade azul negativa, gente, quer dizer a absorção do CO2. Então, você tem que ver qual é o saldo do novo concreto em termos de absorção de CO2. Isso aqui, gente, você vai fazer a continha, né, ó. Ele libera 182 e absorve 195. Isso aqui, então, vai ser, gente, ó, 182 menos 195. Vai ser um saldo de 13. Ou seja, gente, 13 o que mais aí? Quilogramas de CO2 por metro cúbico. Isso aqui é o que esse novo concreto absorve. Mas, reparei, gente, ele quer saber o seguinte, ele quer saber a diferença, ó. De acordo com o estudo, comparando-se o balanço final de CO2 entre o concreto comum e o novo concreto ecológico, após o processo de cura, haveria uma diferença de quanto, gente? A diferença, então, você vai ter que ver agora. A diferença será, pois, 439 quilogramas de CO2 por metro cúbico liberados pelo cimento convencional, pelo concreto convencional, menos, mas cuidado agora, gente, menos 13. Isso aqui, então, vai dar, gente, 452 quilogramas de CO2 por metro cúbico. Essa é a diferença de um processo com o outro em termos de poluição. Então, gente, a gente, com isso, já deletou as letras C e D. Estamos com as letras A e B. E agora, a interpretação de texto puro, em que ele fala aqui, gente, ó. Além de sua produção apresentar baixa emissão de CO2, o endurecimento do concreto ocorre pela absorção do CO2. E ele fala que NOx e SOx também podem diminuir a absorção de CO2, ou seja, contribuindo com o endurecimento. Resposta dessa questão, então, vai ser o quê, gente? Vamos lá, ó, testes com NOx e SOx foram realizados. Esses gases podem compor o gás utilizado na produção? Não, gente, na absorção. Isso aqui é falso. Letra B. Testes com NOx e SOx foram realizados? Pois esses gases podem compor o gás utilizado no processo de endurecimento. E isso estava escrito no texto. Fica ligado à interpretação de texto, à leitura do texto com muita atenção. Tanto em prova de Unicamp, quanto Enem, quanto Fulvestre, gente, isso é de fundamental importância para você entender a questão. Curtiu a resolução? Baneira, né? Agora, só. Se você curtiu e não está inscrito no canal ainda, eu te convido a considerar se inscrever nesse canal. Porque eu estou colocando vídeo novo toda segunda, quarta, sexta, sempre às 18 horas. Tem uma prova, tipo essa da Unicamp hoje, eu venho aqui resolver para você. Porque há três dias já tem Fulvestre. Eu vou chegar para resolver. Cara, e se você tiver dúvida, eu venho aqui para te ajudar. Então, é um canal que está sempre numa dinâmica de atualização. Ainda tem uma coisa muito maneira. Aí embaixo, na descrição do vídeo, tem um link que você clica nele e gratuitamente, de graça, eles te levam para a minha plataforma, professormazei.com. Lá você fala assim, Mazzei, manda aí. E aí, eu te envio de graça todo um curso de química completo com os principais conteúdos dessa matéria para os vestibulares brasileiros e para o Enem. E uma maneira que eu coloco o título, né? Exemplo, sei lá, Stencaometria. E abaixo, eu coloco um link com uma videoaula da Mazzei. Me fala se você pode ficar fora disso. Se você não está inscrito, você está marcando toca da Dano Boveira. Então, se inscreve, aciona as notificações. Se você quiser, deixa o teu joinha, isso eu sempre ajudo no canal. Porque esse canal vai te ajudar muito, eu tenho certeza disso. Então, compartilhe o vídeo. E, cara, a gente já se vê na força. Valeu? Até lá.